Veja a minha bola, se vou lá para a gente Mas eu acabe a gente, quero você almejar Por tudo que eu sei, não tem que eu ar Mas não é que brilhante Tem que virar o momento, vamos começar Só pra tentar passar Vamos começar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.